Eu errei. Uma missão pra você, cara. Cara, tô pensando em botar um áudio, assim, do vídeo comentando sobre o ano, velho. Um minutinho, o que vocês acham? Foi um ano bem diferente. Em dezembro do ano passado, a gente tava pensando em mudar o nome e tal. Decidimos o Jovem Dionísio. Em três primeiros meses, foi mais produção de material. Foi um negócio diferente. Tinha entrado no estúdio, a gente já tinha. Mas fazer pose pra foto, olha não sei pra onde. Agora coloca tal roupa. Depois, em abril, a gente fez o nosso último show da banda Rufio I, da Jovem Dionísio. Esse ano tava sendo emocionante. Tá sendo, né, na verdade, até hoje. Na Páscoa, saiu o nosso primeiro álbum, nosso IP de quatro músicas. Foi lindo. Nós somos a Jovem Dionísio. Nunca tinha pensado nisso. Do Jokers. Nossa, aquilo lá foi... foi sensacional. E a galera cantando a nossa música. Ópera de Arame, em agosto. Nossa, aquilo foi sensacional. Cara, então, 2019 foi um ano diferente, cara. Às vezes, a banda faz a gente fazer uns negócios que eu nunca imaginava que ia fazer. Tipo... Andar de patinho. Para pra pensar, porque não é filme de cinema. Depois disso, veio o Barco Bargo. Muito bacana, muito interessante, muito legal. Ainda deu o tempo de lançar uma música nova. Filme de cinema. Para pra pensar, porque não é filme de cinema. A banda, esse ano, mostrou que o nosso laço de amizade é muito além do que qualquer laço, tá ligado? Tipo, é o laço de irmão, assim, o laço de família. питando quinta-feira pra quê? Obrigado, saiba. Tchau, tchau.